Sejam todos bem-vindos ao canal Drone e Modelismo CWB. Me chamo Jaqueline e nosso destino de hoje é o belíssimo Farol de Santa Mar, localizado em Laguna, litoral sul de Santa Catarina. O tempo é estimado de voo de aproximadamente 2 minutos e meio. Certos passageiros mantêm-se sentados em uma posição confortável, aumentem o som e cortam a viagem. Bom voo a todos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto